Beleza, rapaziada, já chegamos aqui agora na trilha, tá ligado? Por enquanto tá bem de boa, ó. Tem muito mato pra cá, tem mato pra cá, inclusive a lagoa é bem aqui embaixo. Mas eu tô achando bem de boa por enquanto, amor. Tá bem de boa. Isso aqui parece uma rua? É, meu bem, por enquanto. Só não pode passar carro aqui, tá ligado? Mas não deixa de ser uma rua, né? Vamos ver o que vai ter lá pra frente, porque, mano, até onde eu tô sabendo, a gente ainda vai ter muita surpresa daqui pra frente. Rapaziada, olha isso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Quero ver se vocês conseguem enxergar uma borboleta aqui nessa imagem. Quem conseguiu, olha... Ah, ela voou, mano, na hora. Olha que bonita. Mano, não dá pra ver quando ela para, tá ligado? Ela se camufla. Olha lá, tá voando. Por enquanto dá pra ver, mas olha lá, quando ela para, ó, ela simplesmente se camufla. Se a gente ver de longe assim, ó, não dá nem pra ver ela direito. Eu duvido que algum de vocês conseguiu ver ela antes dela voar. Duvido. O caminho é pra lá, tá ligado? Mas eu e a Natália, a gente tá percebendo que tem, tipo, como se fosse um pequeno caminho entrando pra dentro da floresta aqui. Não sei pra onde ele leva. Inclusive, a terra aqui é meio fofa, mas... Amor, que susto! Você acha que eu não sei que foi você que jogou uma pedra? Não foi eu, não. Ah, não foi eu, não. Não, eu fico tentando me assustar. Mas enfim, mano, tem um caminho bem entrando aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma trilha. Eu confesso que eu tô muito curioso pra ir, mano. Mas vamos continuar na trilha que a gente veio fazer, porque vai que eu entro ali e aí eu fico perdido e não consigo mais voltar, tá ligado? Aí não vai ser uma boa ideia. Amor, olha isso aqui, são frutinhas. Como assim, frutinhas? Frutinhas, alguma frutinha. Amor, isso não é frutinha, às vezes isso aí é um broto. Deixa eu ver. Não! Mentira. A gente não come o que a gente não conhece, tá? Exatamente, por isso que eu não comi. A gente só pode comer tudo o que a gente conhece e que algum responsável já falou que pode comer, entendeu? Enfim, vamos continuar na nossa trilha. Caraca, rapaziada, olha o que eu encontrei. Isso é um cupinzeiro desativado. Olha esse pedaço de cupinzeiro que tá aqui. Meu bem. Olha isso, mano. O quê? Você sabe o que mais tem cupinzeiros? O quê? Cobras, tá? E eu tô falando sério. Você tá falando sério? Porque eu tava vendo um especialista em cobra falando que eles encontram muitas cobras ali, então fica longe. Mas olha que da hora que é dentro dele, mano. Tem várias e vários departamentos, tá ligado? Negócio bem da hora. Ali tem até um buraco em um deles. É ali que tem chance de ter cobra. É, vamos sair de perto, né? Caraca, olha esse cupinzeiro, mano. Tem uma aranhona em cima dele. Olha o tamanho dessa aranha. Olha o tamanho da aranha que tá nesse cupinzeiro, mano. Sério, essa é uma das maiores aranhas que eu já vi na minha vida, tá? E lá dentro, pelo visto, não tem nada, né? Mano, que gigantesca. Depois de andar por mais algum tempo... Rapaziada, eu e a Natália, a gente já andou bastante aqui, né amor? A gente tá muito longe e a trilha não acaba, mano. Só que lá na frente, ela simplesmente ficou muito pequena, tá ligado? Como se ela estivesse quase fechando. E a trilha tá ficando cada vez menor. O que antes era uma coisa muito aberta, agora tá ficando meio, sei lá, sombrio. Você não tá achando, amor? Exatamente, daqui a pouco vai escurecer, meu bem. Eu acho melhor a gente voltar pra casa. Pois é, tá começando a escurecer. Se começar a chuva é pior ainda, porque isso aqui vai virar tudo barro. Pode ser que a gente não consiga voltar e a gente acabe ficando preso aqui na floresta, tá ligado? Tem muito cupi... O que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro. Ai, meu bem. Tem alguma coisa dentro dessa mata, amor. Tem coisa dentro dessa mata, amor. Olha lá, tá vindo, tá vindo, amor. Corre, corre, corre. Tá vindo atrás da gente, mano. Eu não sei o que que é. Mano, que bizarro. Corre, amor, corre, 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 corre. Vamos voltar pra casa rápido, porque não sei se foi uma boa ideia a gente ter vindo sozinhos nessa trilha. Rapaziada, já estamos em casa. Já passou um tempo desde o momento que a gente voltou lá da trilha, tá ligado? Agora, inclusive, mano, tá chovendo, tá ligado? Ainda bem que a gente voltou pra casa. Porque já tava quase escurecendo e começou a chover do nada, tá ligado? Mas, mano, eu não sei que barulho que era aquele na floresta. A Natália tá até assustada, né, amor? Você não quer nem voltar lá mais. Eu não volto nunca mais lá. Mas você lembra que a gente já foi num lugar que era no meio da floresta também e tinha uma casa e que a gente ouviu um barulho lá dentro? Isso aqui realmente é uma estação, olha isso. E, olha, tem uns negócios quebrados, tá ligado? Tá meio... Não sei se isso aqui tá abandonado ou se era pra ser assim mesmo, tá ligado? Mas que é estranho, é, tá? Eu, inclusive... Tô escutando o som aqui de novo. Eu lembro que eu passei aqui, escutei esse barulho e falei Nossa, tá tendo barulho. Agora, eu não sei se isso aqui é porque tá vindo água da lagoa e tá correndo aqui por baixo, tá ligado? Ou se realmente tá funcionando, né? Tá fazendo alguma coisa com essa água toda. Eu sei que isso aqui tá muito estranho, mano. Tá muito estranho mesmo. A Alexa, do nada, manda a gente pro meio do mato pra um lugar meio abandonado, tá ligado? Uma casa abandonada. Não sei se... O que que é isso? Não sei se alguém mora aí dentro. Pior, amor, que olha isso. Tem um poste no meio do caminho aqui. Ou seja, isso é um indício demais de que isso aqui tá abandonado. Não, exatamente, porque é muito abandonado. E olha só, o fio liga um poste no outro. Mas os postes não estão ligados em lugar nenhum. Exatamente, por isso que é abandonado, meu bem. Mano, que bizarro. Meu bem, eu tô achando melhor a gente perguntar a Alexa porque às vezes nem era pra gente vir aqui mesmo. Você ouviu? Tem alguém aqui dentro. Uma dessas duas portas. Tem alguém em uma dessas duas portas. Olha lá, de novo. Eu acho que é a porta de cá. É a porta de cá. Oi, oi, eu tô aqui. Tem alguém aí? Você ouviu? Mas tem alguém ali, amor. É sério. Vem. Que isso? Tem alguém ali, amor. Meu Deus, meu Deus. Corre, amor, corre. Corre, corre. Ah, meu bem, pior que é verdade. Será que a mesma coisa que fez aquele barulho fez esse também? Ou, pois é, isso passou pela minha cabeça, tá ligado? Sinceramente, eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que foi aquele barulho, mas pode ter sido até uma onça, tá? Porque você sabe que aqui no nosso estado tem onça, né? Ah, meu bem, faz sentido. Aham. Temos que tomar muito cuidado ao entrar numa floresta. Inclusive, amor, tem uma outra coisa também que tá fazendo barulho e que a gente não sabe o que é. Sabe os barulhos que a gente escuta aqui no teto? Sei. Durante a noite e tudo mais? Aham. Teve um dia que a Alexa tava aqui e ela escutou o mesmo barulho. Só que ela escutou um barulho como se, tipo assim, a gente tinha saído de casa, tava durante o dia, e ela escutou como se realmente tivesse alguém dentro da casa, tá ligado? Como se alguém estivesse andando, só que depois de dormir por muito tempo. Eu fiquei sem saber o que era, achei até que, sei lá, poderia ser a mesma coisa que tava fazendo barulho lá no teto. E toda vez que a gente sai, essa coisa desce aqui pra casa. Exatamente. Só que tem o seguinte, ela falou que a última vez que escutou, o barulho tava vindo lá da direita. Então, ou seja, tava vindo mais ou menos da direção dos quartos de hóspedes e do escritório, tá ligado? Sendo que, na verdade, pra lá, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Ah, que tem, meu bem? Tem aquele urso gigante, bizarro, que você deu pra Lívia. Amor, aquilo lá é um urso. É um urso, ursinho de pelúcia. Ele não anda, não mexe, não. Ah, não mexe, meu bem. Teve uma vez que eu coloquei ele deitado e saí. E aí, quando eu voltei, ele tava sentado. Você tá falando sério? É bem sério, meu bem. Mas, às vezes, amor, você esqueceu de ter colocado ele sentado, entendeu? Você colocou ele deitado, e aí, depois, subiu ele pra ficar sentado, saiu, e quando você voltou, ele tava sentado. Ah, eu me lembraria muito bem se eu tivesse colocado esse urso sentado. É, pior que a verdade. Quer saber? Deixa eu dar uma olhada nesse urso. Eu vou dar uma olhada nele agora. Tá, é... Cadê o urso? Tava bem aqui, ó. Ele tava bem aqui. Ele tava aqui. Você lembra que ele tava nesse canto? Ele tava aqui nesse canto. Eu lembro de ver ele. Tá, um outro lugar que tem, que tá uma bagunça, inclusive, é aqui no meu escritório, né? Tá uma bagunça. Eu tava mexendo aqui, montando o computador, ainda não montei ele direito. Mas, mano, aqui não tem nada, tá ligado? Tem o urso que eu tinha dado de presente pra Lívia, né? Ah, meu bem, também não falei que esse urso é bizarro. Mano, vamos fazer o seguinte. A gente tem que achar esse urso. Temos que achar esse urso, porque isso não é normal. Às vezes também, meu bem, a moça que ajuda a gente na limpeza daqui de casa pode ter que tirar ele do lugar e colocar dele em outro lugar. Como é que a gente vai saber? Meu bem, ela não faz isso. Amor, às vezes ela tirou pra limpar ali onde ele tava. É, meu bem, mas aí ela não teria deixado aqueles balões velhos ali. É, pior que faz sentido. Realmente. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, rapaziada. Não sei. A gente tá ouvindo barulho aqui em casa, a gente tá ouvindo barulho na floresta. Às vezes também, amor. Se o barulho tá acompanhando a gente por todo lugar que a gente tá indo, ele pode estar na nossa cabeça. Ah, meu bem, claro que não. Se a galera já ouviu... É, pior que faz sentido, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse assunto, pelo menos por hoje. Vamos jantar. E aí depois a gente pensa nisso. Pode ser? Tá, tá, pode ser. Vambora. Vamos esquecer esse assunto, pelo menos por um momento, né, rapaziada? E, mano, vamos começar a analisar todas as possibilidades. A gente tem que descobrir realmente o que que tá fazendo todo esse barulho no teto da mansão da lagoa. O que tá fazendo todo esse barulho?